Tá rolando na Lampions League 2023, agora sim, tá aí o que você queria, bola rolando no amigão, está valendo a rodada 3 da Copa do Nordeste, boa chegada agora do CRB dando aquele sufoco na marcação do Campinense, vem de novo ó, pela direita, cruzamento na área, cabeçada, saiu fraquinha. Uma vez ela soba com a equipe alagoana, tentativa da inversão de jogo, saiu mal feito ali o domínio do Ramírez, outra vez ela fica com o CRB, levantamento na área, a bola passa pelo Mike, não achou nada, ela vai saindo do outro lado. Agora sim vem levantamento lá na área do CRB, quem sobe de cabeça, afasta o perigo por ali, a defesa da equipe alagoana. Na sequência o Guilherme Romão bobiou, acabou perdendo, a bola fica de novo com o Campinense, a tentativa do chute, do cruzamento, não entendi muito bem o que tentou por ali o Ramírez. Vem carregando ali o Renato, pelo meio, vai trazendo, ainda ele, insistiu, fez o passe, a frente, na meia lua, rosou, bateu pro gol, defendeu, cruzamento de novo, e o Otávio Passos fez outra defesa. Esse é o Vanderlan, Paquinho a frente, pertinho, boa bola, na esquerda pro Colasso, vem cruzamento, na área, chegada de cabeça, ela foi pela linha de fundo. Jogos com transmissão do nosso futebol, olha o CRB no ataque, bola ajeitada, cruzamento, a cabeçada, e ela vai pela linha de fundo. Agora sim, no momento em que ele apita e aponta o centro de campo, fim de jogo no Amigão, zero pro Campinense, zero também pro CRB.